Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está hoje aqui no Magic Kingdom, no brinquedo do Toy Story. É um simulador de tiro, de guerra, que você entra no carrinho, nesses aqui, e vai dando um tiro e vê quantos pontos você vai ganhando. É um tirozinho de laser que aparece aí pra você, ok? Entrou, sentou, foi sebra a mochila e vai aqui. Aqui eles estão fazendo toda a segurança. E aqui começa. Prepara aqui o tiro. Aqui cada alvo que tem um Z do laser, aqui já está valendo. Atira, vai brincando aqui, ao Z ali. Vai no Z, vai no Z. Nossa, aqui 200. A minha pontuação é essa. Vai de novo. Tira a cadeira. Vai atirando, olha lá, o Hélio, o Zoom, o... O meu parece que já cansou aqui. inha! A padrão, أ cocesso! Vou которой euesy! Tira a dixar, que está aqui, e vai para o resto dos colegais. E seure o meu son we unit.